Nesse vídeo eu vou mostrar uma das equações mais conhecidas da dinâmica dos fluidos, que é a equação de Bernoulli. Essa equação vai fazer a relação entre a pressão, a velocidade e a altura de um escoamento de um fluido ideal. Vamos considerar que o fluido é incompressível, não viscoso, ou seja, nós não vamos ter perda de energia na forma de calor. Essa aproximação é válida. Muito embora todo fluido tenha viscosidade, para alguns casos a gente pode desconsiderar ela, porque a contribuição da viscosidade acaba sendo muito pequena. Por exemplo, se você vai trabalhar com escoamento de mel, o mel é extremamente viscoso, então as forças viscosas não podem ser desprezadas. Entretanto, se você está analisando a água em uma tubulação, a viscosidade, a força viscosa da água ao impedir esse movimento é tão pequena que ela pode ser desprezada. Porque as forças de pressão, elas são consideravelmente maiores. Por esse motivo, a gente pode aproximar a água como sendo, para esse tipo de problema, um fluido não viscoso. Consideraremos também que o escoamento é do tipo uniforme e está em regime permanente. Ou seja, o escoamento é do tipo estacionário. É aquele caso da fotografia. Você pega um ponto do fluido, você tira uma foto agora, daqui a dois segundos você vai tirar uma outra foto e naquele mesmo ponto o campo de velocidade continua sendo o mesmo. Observe que agora quem está passando por lá é outra parcela de fluido, mas mesmo assim a velocidade permanece a mesma. Isso é característica de um escoamento estacionário. Vou traçar aqui uma linha de corrente desse escoamento e a equação de Bernoulli vai poder ser aplicada em quaisquer pontos dessa linha de corrente. Eu vou escolher dois aqui, ponto 1 e ponto 2. Esse é o meu ponto 1 e aqui eu tenho o meu ponto 2. Vou aplicar a equação de Bernoulli nesses dois pontos. Observe que nesse ponto 1 eu tenho uma área de seção transversal que eu vou chamar de A1 e o fluido entra aqui com uma certa velocidade que eu vou chamar de V1. Digamos também que a pressão nesse ponto é uma pressão P1. A altura dessa linha de corrente, desse ponto nessa linha de corrente até o solo chamarei de H1. Aqui na saída a área de seção transversal é essa, é uma área 2 maior do que a área 1 e o fluido vai sair com uma velocidade V2. H2 a uma certa pressão P2. Observe que esse ponto está a uma altura que eu vou chamar de H2 em relação ao solo. Adotaremos também que a gravidade é G e a densidade do fluido é Rho. A equação de Bernoulli fala para a gente que a pressão no ponto 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 1 mais a densidade vezes a velocidade ao quadrado no ponto 1 dividido por 2 é igual a pressão no ponto 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 2 mais a densidade vezes a velocidade no ponto 2 elevado ao quadrado dividido por 2. Observe que a densidade eu não usei o índice 1 e 2. Por quê? Porque a densidade no fluido é a mesma. Então Rho para todo mundo. Essa daqui é a equação de Bernoulli. Eu ainda posso escrever ela da seguinte forma. Quando eu falo que a soma desses termos no ponto 1 tem que ser igual à soma desses mesmos termos, só que no ponto 2, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que isso daqui é uma constante. Então vou escrever isso, P mais Rho GH mais Rho V ao quadrado sobre 2 é igual a uma constante. Essa é a nossa equação de Bernoulli. Abro aqui um parênteses, eu não fiz a demonstração da equação de Bernoulli porque eu estou criando uma playlist no canal só sobre demonstração de fórmulas, tá bom? Então quem quiser dar uma conferida lá. O objetivo desse vídeo é a gente aprender a utilizar e ver as implicações da equação de Bernoulli. Então vamos continuar. Perceba então que a equação de Bernoulli nada mais é do que a conservação da energia mecânica. Eu tenho aqui os termos de energia potencial gravitacional e energia cinética por unidade de volume e aqui eu tenho o termo de trabalho por unidade de volume também. Observe que essa pressão aqui, eu tenho a pressão do fluido exercida logo aqui na entrada. Se eu tenho pressão aplicada em uma área, eu tenho força. E essa força é que vai fazer com que o fluido, a parcela de fluido que está aqui, ela se desloque ao longo da tubulação. Se eu tenho força aplicada a um fluido e ele sofre um deslocamento, eu tenho então o trabalho. Então o trabalho realizado pelo fluido das vizinhanças sobre uma unidade de volume de fluido, que está bem aqui, é igual à soma das variações da energia cinética e da energia potencial gravitacional. Agora vamos fazer algumas análises. O que aconteceria se o fluido estivesse parado? Se ele estivesse em repouso, a velocidade seria igual a zero. Logo, esse termo aqui desapareceria e o que restaria para a gente da equação de Bernoulli seria P mais ρgh, que é a pressão estática que a gente vê lá no princípio de Pascal. É por isso que a gente chama esse termo aqui de pressão estática e esse termo aqui nós chamamos de pressão dinâmica, uma vez que ele só aparece quando o fluido está em movimento. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa equação. Considere agora que eu tenho aqui o seguinte exemplo. Vamos supor que a gente tem uma tubulação com essa característica aqui, onde eu tenho aqui uma região de afunilamento e o fluido vai sair desse ponto 1 até o ponto 2. Essa daqui é a minha linha de corrente. O que é que vai acontecer com a pressão e a velocidade no ponto 1 e no ponto 2, de acordo com a equação de Bernoulli? Vejamos, nós sabemos que a altura no ponto 1 e a altura no ponto 2 é a mesma. Então, esse termo aqui da equação, ele não vai ser alterado, uma vez que ρ, que a densidade é uma constante, a gravidade é uma constante e a altura é a mesma, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Mas nós sabemos que quando o fluido chega em uma região de afunilamento, como está bem aqui, ele sofre uma aceleração, a velocidade dele então aumenta. Sendo assim, eu tenho que a velocidade em 2, ela é maior do que a velocidade em 1. Mas nós precisamos que a soma desses três termos aqui permaneça constante. Veja bem, se esse não sofre alteração e esse aumenta, o que é que tem que acontecer com esse daqui? Ele vai ter que diminuir. Logo, a pressão no ponto 2, ela tem que ser menor do que a pressão no ponto 1. Conclusão, quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. É o que acontece quando a gente está com a mangueira, com a água e tampa aqui a buca da mangueira para o jato de água ir mais longe. O que nós estamos fazendo? Você está diminuindo a área da seção transversal, então você tem uma região de afunilamento. Nessa região, a velocidade do fluido aumenta e o que acontece com a pressão? Ela diminui. É um pensamento contra o intuitivo, porque a gente imagina que a pressão ali está sendo maior. Na verdade, não. A pressão é maior lá na torneira, aqui no seu dedo. Como você aumentou a velocidade, a pressão naquele ponto diminui. Mas vejamos também outros exemplos. Eu tenho aqui o caso clássico do perfume, aquele perfume de bombinha. Você vai apertar aqui essa região e o perfume vai ser ejetado. Qual é a física por trás desse procedimento? Veja bem, na hora que você aperta essa bombinha aqui, o ar que está aqui preso vai sofrer uma aceleração. Logo, a velocidade do fluido aumenta. Mas se a velocidade aumenta, o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai diminuir. E agora veja bem, dentro do recipiente eu continuo com a mesma pressão, que é uma pressão atmosférica. Essa pressão acaba sendo maior do que a pressão nesse ponto aqui. Se essa pressão é maior e essa pressão nesse ponto é menor, o que tende a acontecer com o fluido? Ele tende a subir e é dessa forma que o perfume é ejetado. Um outro exemplo que pode ser explicado pela equação de Bernoulli é a sustentação aerodinâmica. Eu desenhei aqui um avião e eu quero que você observe essa asa de perfil como eu desenhei aqui, tá bom? O que acontece aqui? O fluido, ao incidir no perfil aerodinâmico, ele vai sofrer essa divisão. Uma parte vai pela parte de cima, enquanto a outra vai aqui pela parte de baixo. Observe que a velocidade do fluxo de ar na parte de cima do perfil aerodinâmico é maior do que a velocidade na parte de baixo, conforme a gente pode observar nessa simulação. E quando a velocidade aumenta, o que acontece com a pressão? Ela diminui. Note que a pressão agora na parte de baixo é maior do que a pressão na parte de cima. Essa diferença de pressão é que vai dar a força de sustentação no perfil aerodinâmico. É bem verdade que existe todo um conjunto de fatores para explicar o porquê que o ar acaba escoando de uma forma mais rápida na parte superior do que na parte inferior. Mas nesse momento eu vou me ater só à equação de Bernoulli, que é o nosso objetivo dessa aula, tá bom? Agora, olha só que legal. Na fórmula 1 também é utilizado esse princípio. Só que ao invés de a gente ter um perfil aerodinâmico para dar uma força de sustentação, lá eles invertem o perfil aerodinâmico, conforme você pode ver aqui no desenho. É um perfil inverso, de tal maneira que a força de sustentação está para baixo, para que o carro tenha mais estabilidade, principalmente na hora de fazer curva. Você faz com que a aerodinâmica do veículo prenda ele no chão, mesmo quando ele esteja em altas velocidades. Por fim, eu quero mostrar mais esse outro exemplo aqui para vocês, que é a questão dos barcos navegando paralelamente. Veja bem, se os barcos estão navegando paralelamente, essa região aqui entre eles vai estar mais agitada. Se a região está mais agitada, o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta. Mas pelo princípio de Bernoulli, quando a velocidade aumenta, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Logo, a pressão na lateral aqui, ela acaba sendo maior do que a pressão no centro. Se eu tenho maior pressão aqui e menor pressão aqui, o que vai acontecer? Esses barcos tendem a colidir. Por isso que dois barcos não podem navegar paralelamente. Aí você me diz, ah, tudo bem, Maurício, eu já entendi a ideia da equação de Bernoulli, mas eu queria fazer um exercício com números. Então vamos para o último exemplo dessa nossa videoaula. Eu tenho aqui uma caixa d'água. Essa caixa d'água é aberta aqui na parte superior. E aqui na parte inferior eu tenho um pequeno orifício, onde essa área de seção transversal aqui, ela é muito menor do que essa área lá em cima. A água, ela vai escoar por esse orifício e eu quero descobrir qual é a velocidade que ela vai sair aqui embaixo. Tá bom? Então o nosso objetivo é descobrir quem é ver. Como é que a gente resolve isso? A gente vai aplicar a equação de Bernoulli. Vou chamar esse ponto aqui em cima de ponto 1 e esse ponto aqui embaixo eu vou chamar de ponto 2. A equação de Bernoulli diz que a pressão no ponto 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 1 mais a densidade vezes a velocidade ao quadrado no ponto 1 dividido por 2 tem que ser igual a pressão no ponto 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 2 mais o Rho velocidade em 2 ao quadrado dividido por 2. Agora veja bem, a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2 é exatamente a mesma, que é a pressão atmosférica. Observe que esses dois pontos estão abertos para o ambiente. Sendo assim, P1 vai se cancelar com P2. Note também que a altura no ponto 2, ela é igual a zero, está no nível do solo. Então, sendo assim, esse termo aqui também desaparece. Outra consideração que nós precisamos fazer é que a velocidade no ponto 1, ela é aproximadamente igual a zero. Vou colocar aqui, ó, V1 é aproximadamente igual a zero. Por que que ela é aproximadamente igual a zero? Veja bem, a velocidade com que o nível de água vai diminuir, a velocidade com que esse reservatório vai secar, ela é muito menor do que a velocidade do fluido que está saindo aqui. Pelo fato da velocidade em 2, que é nesse ponto, ser consideravelmente maior, ou seja, muito maior do que a velocidade em 1, a gente vai desprezar essa velocidade aqui, que é uma boa aproximação. Logo, esse termo todinho aqui desaparece. O que restou para a gente? Restou que ρ vezes a gravidade vezes a altura no ponto 1, que eu vou chamar simplesmente de h, é igual a ρ vezes a velocidade de 2² dividido por 2. Esse ρ cancela com esse ρ. O que restou para a gente foi que 2gh é igual a velocidade ao quadrado, ou simplesmente que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2gh? Essa daqui é a nossa resposta. E não era para ser diferente, porque veja bem, como o fluido a gente desconsiderou a viscosidade, ou seja, você não vai ter perda de energia por calor, o que isso aqui está querendo dizer para a gente? Quer dizer que simplesmente toda a energia potencial que eu tinha lá em cima, ela vai se transformar em energia cinética lá embaixo. e a velocidade com que você vai chegar é exatamente a raiz de 2gh, que a gente já viu lá nos exercícios de conservação da energia mecânica. Então, dessa forma, eu encerro a aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!